E aí galera, mais uma vez preparado para trazer para vocês novidade, Monster Ripper, dá uma ripada em você, você vai ver como é delicioso essa novidade, olha só, não é uma propaganda não que eu estou a fazer, mas justificando que a Monster tem um novo Monster, é Juicer, Ripper Juicer, é uma delícia, é uma delícia pelo que andam falando para mim, e hoje eu irei demonstrar para vocês a realidade, eu vou desvendar o mistério desse sabor, tá, vamos lá pessoal, antes de eu iniciar, que eu já estou até empolgado para ver isso daqui, que maravilha, isso aqui é novidade mesmo, que eu nunca tinha visto essa daqui, então já estou empolgado, vamos lá, pessoal, antes de iniciar, eu peço aí que já deixe o like, se inscrevam no canal aí, ative o sininho para que tudo fique ok, para a gente continuar mandando os vídeos novos para vocês, tá bem? Ah, mas isso aqui está empolgante já, já estou deixando, meu copito já está aqui, a bebidita está aqui, então eu vou dizer para vocês o seguinte, vamos desvendar o mistério, primeiro, primeiramente vamos falar do que é que contém essa bebida, haha, a Monster é tradicional, mas essa daqui é uma bebida especial, haha, sabe por que? Ela contém ginseng, guaraná, taurina, L-carnitina, niacina, inositol, riboflavina, vitaminas B2, B3, B6, B12, e também tem o suco, sucos concentrados, chamados de maracujá, laranja, ananás e limão, é tudo um extrato especial, dentro dessa latona aqui, gente, estou realmente impressionado, quero ver o que é que contém nessa lata aqui, porque só de ter ginseng, guaraná e a cafeína, que é 0.03% de 500ml, vai dar 150mg, baixo para quem não conhece, mas para quem conhece, é muito, por que eu falo isso? Porque eu sei que é muita coisa, gente, 150mg, é da pesada, cara, é da pesada, mas como eu ando dizendo para vocês, a apresentação da lata aqui é fenomenal, tudo em relevo, olha só, passa a mão aqui, é isso aí, gente, olha, é tudo bem elaborado, tem a tabela nutricional, gente, como eu ando sempre falando para vocês, se informem, gente, procurem saber exatamente o que contém, o que significa cada ingrediente dentro dessa bebida, gente, olha, a bebida é funcional, como eu sempre venho falando para vocês, procure uma atividade física que seja empolgante, que dê para queimar bastante caloria, procure uma nutricionista, que vai te dar uma tabelinha diária de como você fazer uma boa alimentação, uma boa dieta, e poder usar a bebida como um ganho especial, digamos, para dar um gás e poder explorar aí todo o exercício de maneira que você consiga queimar muita caloria, ou seja, não tomar por tomar, não é para tomar, assistir em televisão e ficar deitado a tarde toda, tá, isso aqui não é para isso, é provar proposta, é justamente para exercícios físicos, ok? Ah, vamos ser, chega de mais delongas aí, vamos parar com isso aqui, que agora eu estou louco para tomar isso aqui, cara, que eu não aguento mais ficar esperando, vamos lá, 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 uuuh, olha só, galera, galera, isso aqui realmente é fenomenal, olha a cor, bonito, hein, bonito o esquema, olha só, gente, muito bom, vamos ver o cheiro, hum, isso aqui parece um cheiro de maracujá com laranja misturado, realmente, deixa eu ver, é cítrico o negócio aqui, parece cítrico o negócio, teor de gás, eu já percebi que tem bastante, mas parece que dissipa logo, porque não ficou aquela espuma espessa em cima, e não ficou aquela borbulha grande embaixo, então, pelo jeito, é uma bebida realmente para você, ó, dá uma ripada mesmo, eu vou experimentar o sabor, ver se o açúcar é muito, é, ali, concentrado aqui, se tem muito doce ou não, vamos ver, gente, é impressionante, você toma, sente o gosto do maracujá, da laranja e um pouquinho do ananás ali, junto e fica na boca esse sabor, realmente, fica, a gente continua sentindo depois que toma, é diferente das outras bebidas, nossa, que bacana, tem gás, tem muito gás, mas eu não acredito que seja aquele gás que te incomode, porque ele desce, você sente ele descer o gás ali, daquele jeito rajando, mas quando ele desce, acabou por ali, e vamos ver como é que vai ser dali para frente, eu não sei o que é que vai acontecer, mas realmente, ela não é muito doce, e geladinha, então, nossa, é maravilhosa, não tem nem o que falar, estou impressionado, impressionado, Ripper Juiced, é uma bebida funcional especial, gente, eu não sabia que era tão boa, não sabia, pensava que era só de abacaxi, pela cor dela, eu falava assim, ou é abacaxi, ou é manga, pela cor dela, ou então, sei lá, pode ser laranja mesmo, mas não tem cor de laranja, então parecia mais abacaxi, mas pode ser maracujá, manga, essas cores, e realmente, o que tem nela é exatamente esse sabor, o ananás, o maracujá, tem um gosto ali de laranja também, o limão eu não senti direito, está dizendo aqui que tem limão também, mas, não senti o sabor do limão, tá, o que eu senti foram esses sabores que ainda estão no meu paladar, aqui na minha boca, nossa, cara, é fenomenal, não tem muito gás, o cheiro é agradável, não é tão forte, porque às vezes a gente sente, deixa eu ver, vamos ver, vamos colocar aqui de novo para pensar, vamos ver, é, o cheiro fica no copo, não é aquele cheiro que sobe e fica por aqui no ar, não, 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 fica no copo, é agradável, é tranquilo, não vai incomodar, exato, a cor é condizente com a lata, com a proposta, é tudo dentro do que a própria bebida está propondo aqui para a gente, o gás se dissipa logo, então realmente é para você queimar caloria, deixar você em paz para poder ter um ganho aí, respirar melhor na hora da corrida, que mais, não tem muito açúcar, então já é uma bebida boa, não é zero açúcar como as linhas ultra, né, e absoluta de zero, mas ela tem baixo teor de açúcar sim, carboidrato tem, tem, mas te ajuda a queimar, e pelas vitaminas que tem aqui, B2, B3, B5, B6 e B12, nossa, isso aqui é fenomenal, a B6 é justamente para evitar a fadiga, cara, então já é um ganho fenomenal, certo? Então, eu gostei demais, cara, a apresentação da lata, as informações não são tão assim completas como eu esperava, mas realmente precisa de uma clareza maior, mas realmente já traz uma informação boa, né, para a gente saber o que é, e a bebida em si, realmente não tem o falar, é muito boa. Gente, saborosíssima, vale a pena, gente, olha, eu estou impressionado, mas olha, vou dizer uma coisa para vocês, se vocês forem procurar e forem tomar, olha gente, tome, mas tome com cautela, não vá tomar sozinho e ficar assistindo filme, ou sentado comendo pipoca, ou ir lá numa balada só para tomar, para ficar assim, opa, estou na balada, tal, é uma coisa que você tem que fazer no momento que você vai fazer uma atividade física, andar de bicicleta, correr, fazer caminhada, musculação, andar de skate, praticar qualquer atividade como surf, né, natação, coisas do gênero, motocross, bicicross, tudo isso são atividades radicais, boas para você, ó, mandar ver, futebol, olha lá, está vendo? Então, gente, desejo a vocês que vocês encontrem, para experimentar, que realmente é muito, muito boa, estou impressionado, não sabia que era tão, tão boa assim, mas enfim, eu vou dar a minha nota aqui, pela lata, já sei que é fenomenal, é muito linda, então não preciso nem falar, já sei que eu já vou dar a nota, a bebida em si, o conjunto, o agregado aqui, né, do conjunto, eu vou dar uma nota 9, cara, nota 9, não dou 10, porque com certeza tem já uma, aí que eu acredito que vai ser nota 10, porque todo mundo está falando para mim, olha, pega essa aqui, então essa aqui é, ó, é joia, essa aqui vai ser a melhor de todas e tal, estou só esperando para ver, estou só esperando, que a hora que eu achar, eu vou pegar e vou trazer para vocês, mas essa aqui é nota 9, gente, realmente é fantástica, Gostei demais, gente, Hiper, Hiper, é Hiper, né, Hiper Juicer, Monster Energy, olha só, não perca a oportunidade, hein, gente, procure aí, gente, obrigado por estar me dando essa atenção, essa força aí, obrigado porque eu estou podendo falar com vocês, mostrar o produto, desvendar o mistério dela, como é que é, bote no comentário aí, o que você achou, se você já consumiu, se você nunca consumiu, mas que você já viu em algum lugar e que pode ser que você consuma, que você compre e tal, ou o que você acha, o que você acha da Monster, bote no seu comentário, gente, eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham, tá bem? Olha, clica aí no like e, ó, não esquece de, o principal, clica no sininho, gente, o sininho é o principal, porque é ele que vai garantir os próximos vídeos que eu vou postar para você assistir, tá bem? Junta aí uma galera para assistir junto, compra Monster e fala para o pessoal aí que está junto de vocês, aí para assistir junto, para a gente poder tirar essa informação, trocar aí essa ideia, é bem bacana, gente, vai lá, chama uma galera para praticar uma corridinha e tal, e compra Monster e vem assistir o meu canal, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês, que vocês tenham muito sucesso aí, cara, ó, para todos vocês, independente de ser homem ou ser mulher, seja lá quem for, tá bom? Deus abençoe, gente, até a próxima!